Fala cinemeiros, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Seja Geek, onde a gente fala de filmes e séries todos os dias. Eu sou o Bruno, seu guia nesse mundo incrível da sétima arte, e hoje temos uma novidade incrível pra você. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Hoje vamos explorar um tema que muita gente adora e que sempre gera boas discussões, as melhores reviravoltas dos filmes de animação. Sabe aquela virada de enredo que te faz pular do sofá? Pois é, vamos falar sobre elas agora, e fiquem até o final porque tenho uma surpresa pra vocês. Vamos começar com Toy Story 2. Quem diria que o queridíssimo Woody descobriria que é um valioso item de colecionador? Esse momento não só dá uma nova dimensão ao personagem, mas também levanta questões sobre identidade e pertencimento. E o que dizer do vilão All, um colecionador ganancioso? Uma verdadeira surpresa no mundo dos brinquedos. Você sabia que originalmente Toy Story 2 seria lançado diretamente em vídeo? Ainda bem que mudaram de ideia, né? E quem não ficou chocado com a revelação do verdadeiro vilão em Zootopia? A charmosa e aparentemente inofensiva Belvedere se revelou uma mente criminosa e ardilosa. Essa reviravolta não só mudou a dinâmica da história, mas também trouxe uma forte mensagem sobre preconceito e manipulação. A equipe de produção de Zootopia visitou várias cidades para estudar a arquitetura e a vida selvagem. E assim criar a diversidade de cenários do filme. Viva, a vida é uma festa nos levou ao mundo dos mortos de uma forma linda e emocionante. Mas quem esperava que o adorável Héctor era na verdade o verdadeiro bisavô de Miguel, e não o famoso Ernesto de la Cruz? Essa revelação tocante reforça a importância da família e das verdadeiras conexões. Para criar a autêntica atmosfera mexicana, a equipe de Viva passou anos pesquisando a cultura e as tradições do Dia de los Mortos. Só para ignorar tudo na hora de fazer o filme. Essas são apenas algumas das reviravoltas que tornam os filmes de animação da Disney Pixar tão inesquecíveis. Cada uma delas nos faz amar ainda mais esses personagens e suas histórias. E aí, qual é a sua reviravolta favorita? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Ah, antes de terminar, não esqueçam de conferir nossa nova série de vídeos que vem por aí. Onde vamos analisar as animações mais subestimadas da Disney. Eu sou Bruno, esse é o canal Seja Geek e lembre-se, seja curioso, seja crítico, seja geek.